Fala pessoal, beleza? Hoje tem clássico vovô, o Botafogo e o Fluminense, quer dizer, Fluminense e Botafogo O jogo é no Maracanã, com o mando do Fluminense, torcida 90 a 10 pra eles Botafogo vai pra campo com escalação que nós não sabemos ainda qual que é Fluminense deve ir com quase toda a força máxima, menos a defesa que tem o Thiago Silva machucado E o Thiago Santos suspenso, Botafogo pode ser que tenha aí, terá certamente um desfalco de Marlon Freitas Deve entrar Alain ou Tietê, eu iria de Alain E devemos ter aí, quem sabe, ir poupando o Bastos, que vem de uma sequência longa O Luiz Henrique também, sequência longa porque não pararam na FIFA como os outros pararam Pode ser que eles poupem o Alex Tedes também, o Vitinho Um outro jogador por questão de desgaste ou ritmo de jogo Então eu acho que o Botafogo deve ir com uma força quase máxima Eu acho que todos que estiverem fisicamente 100% sem um desgaste muito longo Ou sem ritmo de jogo prejudicado, devem ir pra campo Mas vamos assistir aqui os vídeos, depois a gente comenta no final o que a gente achou Então ó, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Oitando Fogão Não se esqueça, realmente curta o vídeo Porque eu peço aqui, mas só 5, 6% das pessoas que assistem o vídeo, curtem mesmo ele Então é importante curtir Eu tô meio gripado, desculpa, o molho tá lacrimejando É importante curtir, porque curtir ajuda o vídeo a ser mais divulgado, impulsionado pelo YouTube Pra mais pessoas receberem ele no seu perfil do YouTube E quem sabe clicar e assistir ele com a gente E se inscrever no canal, porque muita gente tá falando que A inscrição tá sendo tirada deles Eles são inscritos, vamos olhar aqui embaixo Não estão mais inscritos E tem gente que assiste o vídeo todo dia O vídeo aqui com a gente E não se inscreve, porque são de esquecer mesmo Então não se esqueça de se inscrever E ajudar o canal a ficar mais forte Todo dia, crescendo aqui E alcançando mais pessoas Com o nosso trabalho E bora pro vídeo Mano Menezes disse que não tem como poupar atletas contra o Botafogo Porque o tricolor precisa vencer pra sair do atoleiro Por outro lado, o Alvinegro tem o Palmeiras no retrovisor É inegável dizer que o Botafogo deixou o jogo contra o São Paulo frustrado Com um empate na Libertadores Afinal, se o time levar uma paulada amanhã E for eliminado na quarta E aí, Júlio Gomes? Não, mas aí é muito ser, né? Quer dizer, se perder do Fluminense e for eliminado na quarta No fim de semana que vem O Botafogo vai estar ali, firme e forte No Campeonato Brasileiro Disputando todos os pontos A gente vai falar do Botafogo Que a gente tá falando do Palmeiras faz tempo Do Palmeiras, exato Talvez com a companhia Talvez empatados Depende do que O Palmeiras é um jogo bem difícil também, né? Mas é isso A gente cantou essa bola Mesmo antes das partidas do meio de semana O Fluminense e o Botafogo Não tem como negociar esse clássico O Fluminense porque tá Com a corda no pescoço Apesar de já ter saído da zona de rebaixamento E o Botafogo Porque tá disputando um título brasileiro Que não ganha há 29 anos Que é super importante pra ele Pra torcida Quase conseguiu no ano passado E não é hora de poupar Você vem de Pausa da data FIFA Poucos jogadores desses times Convocados pra seleções Tá todo mundo inteiro Não tem que poupar, Tomás Não tem que poupar Ninguém tem que poupar nada Ah, o Fluminense vai preservar o Thiago Silva Que saiu machucado No primeiro, né? Depois de jogar só um tempo Normal Não é uma questão de poupar É uma questão de o cara estar machucado É... Tudo certo Mas fora isso Não dá pra reservar jogadores Que estejam Um pouco mais cansados Além de tudo Não tem viagem, né? Tomás, os dois jogaram no Rio de Janeiro Sim O Botafogo jogou no Rio contra o São Paulo O Fluminense jogou no Rio contra o Galo Não tem viagem A viagem de ambos pra partida de volta Uma viagem super curta Né? Uma pra São Paulo Outra pra Belo Horizonte Então não há razões pra isso A gente tá vendo aí no GC Julio, o Thiago Silva é dúvida Provavelmente não entrará em campo Né? O Thiago Santos também não A zaga pode ter Felipe Melo E Antônio Carlos É, o Antônio Carlos Que foi uma contratação Antônio Carlos aquele do Palmeiras Jogou o Campeonato Carioca A gente mostrou aqui no Bando Esporte Jogou bem É... Justamente pra reforçar A zaga depois da saída do Nino Mas nunca conseguiu muito espaço Nem com o Diniz Nem com o Mano Menezes E o Felipe Melo Dá mais pinta de ex-jogador em atividade Né? Ele É... Tem... Tem comprometido mais do que ajudado Quando entra em campo Porque o Felipe Melo já tá mais velho É natural que isso aconteça Com qualquer jogador acontece E... E além de tudo Perdeu o ritmo Você vê que ele perdeu o ritmo Porque parou de jogar No ano passado ele tava jogando ainda Nesse ano parou de jogar É o ponto fraco pro Fluminense Ainda mais no contra esse ataque do Botafogo Interessante, né? Dos quatro zagueiros Três passaram pelo Palmeiras Felipe Melo Antônio Carlos E o Thiago Santos A gente tá vendo aqui a foto A imagem É... Imponente Mano Menezes E de Arthur Jorge Um duelo aqui de gerações Né? O Arthur Jorge um pouco mais jovem Que o Mano Menezes Um brasileiro Um estrangeiro Um técnico mais conhecido Pelos seus sistemas defensivos Outro Um técnico que chegou gostando De colocar o Botafogo no ataque São estilos bem diferentes No jogo desse final de semana É, em comum Os dois gostam de intensidade O Mano Menezes Além de tudo Uma das vozes mais importantes ali Mais firmes É... Desdenhando talvez Não sei se essa é a palavra Essa chegada de técnicos estrangeiros Maciços aqui no Brasil Incomodado Sim O Mano nunca escondeu O incômodo dele Por essa Digamos Invasão no mercado É... Mas ele não traz isso Acho Pra... Pra... Pra esse tipo de jogo É... Sim São estilos diferentes Mas o Mano Menezes Pegou um time Que não... Que não joga com o estilo dele Né? O Mano Menezes Também tá tendo que se adaptar Porque o Fluminense Tinha uma ideia de jogo Muito arraigada ali Né? Muito firme São jogadores que gostam De ter certo protagonismo Na partida Quando o Marcelo tá em campo Ele não quer ficar dando a bola Pro adversário Sim É... Mesmo serve pro Ganso Mesmo serve pra outros jogadores Ali do Fluminense O Mano tá tentando rejuvenescer Um pouquinho o time Mas foi quando ele voltou Pro Fluminense 2023 Que a torcida cresceu E que o time melhorou No jogo contra o Galo Pela Libertadores Estilos diferentes Um jogo em que eu acho Que é um pouco fácil Prever o que vai acontecer É... Tomado É mesmo? Eu acho que... Não, acontecer não Em termos de resultado Em termos de estilo Andamento É, imagina um Botafogo Tentando imprimir Aquela velocidade Que ele tenta sempre É... E o Fluminense Tentando se segurar Qual o pitch, Júlio? Imaginando um Botafogo aí Com mais reservas Do que titulares Marlon Freitas suspenso, né? Marlon Freitas suspenso Mas eu não acho que o Botafogo Acho que o Botafogo vai reservar Só quem não puder jogar Você acha que é um time misto Ou um time titular Com algumas peças apenas? Titular com algumas peças Que vão ter que ser mexidas É o que eu imagino A gente também especulou muito Sobre o Botafogo No meio de confronto De Libertadores Era contra quem? Nas oitavas? Contra o... Palmeiras? Contra o Palmeiras Nas oitavas, exatamente Contra o Palmeiras Tinha um jogo contra o Flamengo No meio Lembra? Lembro O Botafogo olhou para o 4x1 É um show, né? E não teve nenhum reserva É um show Foi com tudo Foi com o time titular É o que eu falei Acabou de voltar da data FIFA Eu não vejo o Botafogo Poupando jogadores aqui Vejo o Botafogo Não colocando em campo Quem não puder jogar Tipo o Marlon Freitas Que é um jogador importante Tomar as palpites Você me pediu Acho que não é um jogo fácil Para o Botafogo, não Acho que vai empatar esse jogo Muito bem Vamos falar O Botafogo tem agora Esse dilema Que não tem como escapar, né? Tem que ir com tudo Nesse fim de semana Clássico contra o Fluminense Com o que tem de melhor Porque o Botafogo é o líder E tem, ó Porquinho aqui Fungando no cangote O bafo quente É, meu amigo É isso aí O Botafogo tem um Acho que não tem dilema Para resolver, né? O Botafogo tem muito jogador Para pôr em campo Sabe? Então não vai ser o Para mim não vai ser um problema Para o Botafogo jogar amanhã E depois jogar Na quarta-feira Contra o São Paulo Então a coisa vai ficar Vai ficar tranquila Me chamou a atenção um pouco A declaração do Arthur Jorge Depois do jogo, né? Quando ele se refere ao São Paulo Um time que só quis se defender Normalmente o time Quando começa a ganhar muito Ou querer ser protagonista Como o Botafogo O treinador adversário Começa a se queixar um pouco O treinador do Botafogo Ou o treinador que está conseguindo Levar o time para o lugar Começa a se queixar um pouco Da postura dos adversários E aí isso não dá, né? O Botafogo tem que ter Tem condições Para fazer as coisas acontecerem Então aquilo que está ainda Sob o olhar da estrela solitária Que foi a derrocada do ano passado Ainda precisa ser confirmado Esse ano Seja com título brasileiro Seja eliminando São Paulo Na quarta-feira que vem Porque no frigir dos ovos Tantos milhões investidos Para nada até agora, né? Não ganhou nem o estadual Eliminado pelo Bahia Na Copa do Brasil É importante a gente lembrar isso Muito bem Então essa rodada Mais uma importante Campeonato Brasileiro É sensacional Por isso que A gente critica tanto Aqueles que deixam O Brasileirão de lado, né? Como é bom O Campeonato Brasileiro Sempre tem Cada rodada É um monte de jogo legal Essa não vai ser Diferente E depois é o Arnaldo Eduardo Tironi Então vamos lá Palpites Vitória e Juventude No Barradão 16 horas 1 a 0 Para o Vitória 2 a 1 Para o Vitória Massa Paulo Professor Boina Está sem áudio Está sem áudio Paulo Ficou sem palpite 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Arnaldo Meu Deus do céu Agora os caras Fecharam minhas colunas Tipo o jogo da velha Vai Arnaldo 1 a 0 1 a 0 Vitória 1 a 0 Vitória Eu também posso palpitar ou não? Claro, evidente Juventude ganha esse jogo De 2 a 1 Ó, ousadia Eu podia contar com o seu palpite O que você acha? Meu e o seu Pode contar Eu não sei Eu estou Eu estou aqui visitando E tal Não vou palpitar aí Nessas regras Tá? Uhum Corinto Na Arena Corinthians Em Itaquera Espécie de Eu vou com a do Pedro Eu falei Eu fechei com a do Pedrinho Mas vamos ver o Tironi lá Primeiro Porque de meca do futebol Tironi, qual que é o resultado dessa partida? Pro Corinthians, vai? 2 a 0 para o Corinthians Olha só Rodrigo Vessoni É um bom palpite Mas só para diferenciar 3 a 0 Uau Paulo Ih Eu vou Eu vou ganhar sozinho 1 a 1 Rapaz Ah, você está louco Olha Quase derrubou o Pedro Nossa, mas que secada Arnaldo Eu vou no Pedrinho Ele falou para eu ir com ele 4 a 0 Esporte Clube Corinthians Paulista Sensacional Vai ser 4 a 1 Para o Corinthians Com o Depay Não fazendo gol Vamos na sequência Vai fazer um gol de pênalti Paulo Ah, 2 a 1 Botafogo Arnaldo Putz Empata também 0 a 0 Para mim o Fluminense Ganha de 1 a 0 Que isso Amanhã também É a noite Olha aí 21 horas Fortaleza E que jogo Que jogo Eduardo 1 a 1 2 a 0 2 a 0 Bahia Rogério Sem Fortaleza Para mim é 2 a 2 Arnaldo Ninguém vai apontar Fortaleza em casa É só 2 a 1 Para o Fortaleza É um bom Palpite Para mim Fortaleza ganha De 1 a 0 No domingo Em 16 horas O Galo recebe O Bragantino Tirone Galo Deve ser reserva 1 a 1 É 2 a 1 Para a faquinha De bolo De rocambole 2 a 1 Bragantino Paulo 1 a 1 Cara Rapaz E aí Os caras Eu vou ficar com os mandantes 1 a 0 Para o Galo Vai ser 3 a 1 Para o Galo Maré Garrincha Domingo 16 horas Vasco E Palmeiras Eduardo Vasco E Palmeiras 0 a 1 Palmeiras Ganha para você 0 a 2 0 a 2 O que é isso O cara não confia no Vasco Paulo 0 a 2 Vou com O meu querido Vasco Você vai na coluna 1 Eu vou dar um empate Você vai dar um empate Eu vou te dou a coluna 1 1 a 1 O Vasco Ganha De 2 a 1 Esse jogo Na Arena do Grêmio 18 e 30 Grêmio e Flamengo Como é bom o Campeonato Brasileiro Rodada dos empates 1 a 1 Está na retranca Quem tirou 0 a 0 Paulo 2 a 1 Para o Grêmio Arnaldo Eu não vou botar a coluna 2 Não agora Vocês querem Qual vai ser o time reserva do Flamengo É cara Não vai ser reserva Eu também acho que não vai ser Ele não vai ter como ir com o reflete Nossa Que forte Dá 2 a 1 para o Grêmio É Flamengo ganha de 2 a 1 Esse jogo Eu estou contando com o seu palpite Você sempre fala diferente do meu A gente junta os dois depois Isso aí No Morumbi Morumbi tem a temperatura Sempre exatamente aquela de Paris Aliás Um abraço para o Raí Que está sempre conosco aqui Na programação do Bando Esportes Eduardo São Paulo Internacional No Morumbi São Paulo Reserva Banguzinho Internacional Vindo com tudo 0 a 0 2 a 1 Para o Colorado Massa Eu vou no tiras aí 2 a 1 Colorado Não Não Eu dei 0 a 0 Eu estou com o bala aqui Vocês não querem que o Bandante Ganhe em jogo nenhum 1 a 0 para o São Paulo Na marra Gol de pênalti Do São Paulo 1 a 0 É isso É um bom resultado Para o São Paulo São Paulo ganha de 2 a 1 Amanhã É domingo Você não ia fazer um diferente Não ia Cuiabá e Cruzeiro Na Arena Pantanal Domingo 18 e 30 Também Eduardo 1 a 2 É Cruzeirão 1 a 0 Para o Cruzeiro Vitória do Cruzeiro Aliás Na Sul-Americana 1 a 0 Para o 1 a 1 1 a 0 Para o 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Arnaldo Arnaldo O bala Vamos com o bala 1 a 0 Cuiabá 1 a 0 O do Bruno Alves De cabeça Tá bom Esse jogo Vai ser o seguinte Vai ser É o bala Esse jogo vai ser Vai ser 2 a 1 Para o Cuiabá O bala Tá me deixando Em situação desconfortável Dos demais companheiros Lá no Heriberto 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 Domingo As 18 e 30 O Eduardo A trema Foi O trema Foi extinto Pelo novo acordo Ortográfico Mas quando é nome próprio Tem Esse Essa trema Heriberto Rilse Tá Assim como tem trema O nome do Miller Alguém jogou mais com a camisa 7 Que o Miller do São Paulo Eduardo Tiruni Não Jogava demais o Miller Que jogador Palpite 1 a 1 1 a 1 1 a 0 Criciúma 2 a 1 Para o Criciúma Arnaldo Nossa Tá péssimo O papo O que tá hoje Vocês tão me deixando 1 a 1 Também embala 1 a 2 Vai 1 a 2 Vou na coluna 2 1 a 2 Aí o Criciúma se ferra Cai e acabou Aí o Versone Sai na Paulista Acabou É isso aí 1 a 2 Então vai dar Criciúma 2 a 0 Eduardo Tiruni Muitíssimo obrigado Você tentou Você foi até o Maracanã O Fluminense pensando no Galo Venceu na Libertadores E o Botafogo pensando no São Paulo Depois do empate no primeiro jogo E tem esse componente Ontem eu até brinquei Puxa, os dois times podiam se reunir E falar Vamos de reservas É improvável até Pelo que o Cícero falou O Arthur Jorge O Arthur Jorge Não curte muito poupar jogador É, e para o Botafogo Seria mais bom esse acordo Porque o Botafogo tem hoje Um time em reserva No mesmo nível Praticamente no time titular No caso do Fluminense Em algumas posições Há um desnível maior É, e até por isso O Cícero disse Que o Arthur Jorge Pretende levar a força máxima Mas se ele tiver que fazer Um ou outro manejo da equipe Por prevenção de lesão Não é o poupar por poupar É o poupar com receio No ato de prevenir lesão Ele tem margem Para fazer essas manobras E não impactar tanto O nível técnico da equipe O Mano Menezes Dependendo de onde ele mexer Cai A zaga, por exemplo Nada contra Antônio Carlos Manuel, Felipe Melo Quem é que entra na zaga do Fluminense Mas a questão é que O Thiago Silva encaixou De maneira tão perfeita Nessa equipe E o Thiago Santos Com ele compondo uma zaga De perfis tão diferentes Mas compondo bem E aí a gente vê Os números do Fluminense Com o Thiago Silva Sem o Thiago Silva E são números bem distantes Que a preocupação existe Com o impacto Dessa preservação Dessa saída E assim Mesmo que os exames Do Thiago Silva Não tenham demonstrado lesão É prudente guardá-lo Para o jogo Do meio da semana que vem Então o Botafogo Tem vantagem Para esse duelo É um duelo muito importante Para as duas equipes O Botafogo briga Para ser campeão O Fluminense tem ainda Um resto de gordura A derrota para o Juventude Foi dura Pela maneira que aconteceu Na última rodada Mas tem ainda Um resto de gordura Por pontos a mais E jogos a menos Do que a zona de rebaixamento Mas é uma rodada Que pode ser perigosa Por exemplo A gente olha para o Corinthians Que é um time que Rivaliza com o Fluminense Na luta Contra o rebaixamento E o Corinthians pega o Lanterna E o Fluminense Pega o líder Então é uma rodada Meio que importante É crucial ali Para o olhar do Fluminense E acho que por isso O Mano vai com o que Ele tem de melhor Mesmo sabendo Que na terça-feira Tem um jogo gigante Contra o Galo É isso O Botafogo fez um primeiro tempo Contra o São Paulo Que podia ter goleado Foi primoroso Savarino jogando muito Luiz Henrique jogando muito Vitinho como lateral Muito bem pela direita Que time é o Botafogo Faltou o gol Faltou o gol Final de semana Que se inicia Com um clássico No Rio de Janeiro De um lado Líder isolado Do Campeonato Brasileiro Com 53 pontos Do outro O rival Ocupando a primeira posição Fora da zona De rebaixamento Com 27 somados É nesse duelo De opostos Que Fluminense E Botafogo Se enfrentam Neste sábado De Maracanã As duas equipes Têm problemas Para escalar o time Os de Mano Menezes Parecem mais complicados Na partida Contra o Atlético Mineiro No meio da semana Tiago Silva Sentiu dores No calcanhar E precisou ser substituído Ainda no intervalo Ontem O zagueiro Passou por exames Mas o resultado Não foi divulgado Pelo clube Tiago Santos É desfalque certo O jogador Cumpre suspensão Pelo terceiro Cartão amarelo As opções Para o setor Passam a ser Manuel Antônio Carlos E Felipe Eu tenho Olhado em volta E vi que O Atlético Jogou com meio time Lá contra o Bahia E fico com uma inveja Danada De não poder Fazer a mesma coisa Para poder Revezar mais A questão Nossa É que Nós temos Emergências Para resolver E A gente não pode Relaxar em nenhum jogo Poupar ou não A equipe Também é uma questão Que passa na cabeça De Arthur Jorge Afinal Assim como o Flu O Botafogo Também tem Confronto decisivo Pela Libertadores No meio da semana A única baixa Certa para amanhã É Marlon Freitas Com o terceiro amarelo Gregory volta ao time Após cumprir suspensão E deve fazer A dupla de volantes Com Danilo Barbosa Quem ganhou Uma motivação a mais Para enfrentar O ex-clube Foi Luiz Henrique Eleito nesta quinta O melhor jogador Do campeonato brasileiro No mês de agosto Nesse período O Camisa 7 Fez quatro jogos Na competição Sendo três vitórias Um empate E um gol marcado Além da primeira Convocação Para a seleção brasileira Então é isso pessoal Essa aí é a tabela Da rodada de Hoje não Do final de semana Atual aí Esse final de semana Do Brasileirão Nós teremos aí Vitória e Juventude Lá na Bahia Corinthians da Tachuaniense Estrela do Depay Na Arena Corinthians Fluminense e Botafogo No Maracanã Fortaleza e Bahia No Castelão Na Arena MRV Teremos Galo E Bragantino Vasco e Palmeiras No Mané Garrincha Será que o Vascão Vai manter aí A boa sequência deles E dar um Emperrar um pouco O avanço do Palmeiras Seria importante No mínimo um empatezinho Entre o Palmeiras e o Vasco Seria um baita resultado Para a gente Grêmio e Palmeiras No Sul Já na Arena Grêmio São Paulo No Morumbi Pega o Internacional Que vem na sequência Muito boa O Inter O Inter Esses jogos adiados Ganhou todos Cuiabá No Pantanal Pega o Cruzeiro E Criciúma Lá no Sul Pega o Atlético Paranaense Eu acho que o Botafogo Tem planos de reduções De ganhar no Fluminense Hoje E aí se tudo der certo E o Vasco Conseguir arrancar um empate Ou ganhar Quem sabe Do Palmeiras Amanhã Seria uma rodada Maravilhosa Eu fiz uma simulação Aqui numa live Tempos atrás Até o fim do campeonato E sinceramente Toda rodada O Botafogo tinha Um adversário Ou do mesmo nível Do Palmeiras Ou no nível Abaixo Do Palmeiras Então O povo que está vendo O Palmeiras como favorito Que pode chegar No Botafogo Eu discordo um pouco Mantendo a pegada Cada um dos times Mantendo a pegada De rendimento Não baixando o tom Não baixando o ritmo O Botafogo tem rodadas Onde ou ele tem O mesmo nível de dificuldade Ou ele tem O nível abaixo O começo do nosso campeonato Tem jogos mais difíceis Do que o Palmeiras Então Eu acho que a gente pode Continuar Essa pegada boa Até o título Mas Diz você aí O que você acha Aqui nos comentários Do jogo de hoje Contra o Fluminense A gente ganha A gente empata Traga o time reserva O time misto O time titular O que você faria Então Não se esqueça também De curtir Comentar Compartilhar Se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber avisos Se todos os conteúdos Se pingarem aqui No nosso canal O Tido Fogão Eu estou aqui me controlando Para não fungar Porque eu estou Bem resfriado Tá Meu olho está lá Quimejando Está bem complicado De gravar o vídeo hoje Mas Último recadinho Por favor O canal vem De uma sequência De dias complicados A terça A quarta A quinta Bem complicados Com rendimento Muito abaixo O alcance despencou Na sexta Na quinta-feira A tarde A gente conseguiu Recuperar parte do alcance Mas Com a ajuda de vocês Então não parem De ajudar a gente Realmente curta o vídeo Compartilhe com amigos O canal aqui Para eles conhecerem O nosso vídeo Comente aqui embaixo Para aumentar a interação Tá E se inscrever no canal Porque ó A gente estava batendo Cinco mil views Num dia inteiro Sendo que eu tenho vídeos aí Que bateram só um vídeo Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Trinta mil views Teve dia Teve dia que eu acho que Cinquenta mil views Num dia só Então É O canal despencou O alcance Tem vídeos aí Que eu tinha Que era entregue Para cem mil pessoas Lógico Nem todos assistiam o vídeo Nem todos clicavam na thumb Na capinha né Para ver o vídeo Mas Era entregue para cem mil pessoas O vídeo que Eu tive um vídeo Quinta-feira Que foi entregue Para quatro mil pessoas Eu fui olhar ele ontem E estava com seis mil Ou seja Em três dias Ele foi entregue Para seis mil pessoas Enquanto tem vídeo aí Meu Eu fui entregue para cem mil Ou seja Despencaram o alcance do canal Então a gente conseguiu reverter Um pouquinho melhor na thumb Mudando aí o estilo da thumb Que é a capinha do vídeo Foi mais atrativa Ao público curioso aí Mas Com a ajuda de vocês A gente consegue manter O canal mais forte A cada dia Então ajuda aí Se inscrevendo Curtindo, comentando Compartilhando Que A gente agradece muito Tá bom Vamos Aí Encerrar o vídeo E na próxima A gente volta com mais conteúdo Sobre fogão Hoje teremos aí No mínimo Dois vídeos antes do jogo E mais um aí Ou um vídeo Ou uma live pós-jogo Para vocês Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau